Zuz e Zuki entram em pátio de presidente Altino parte 2. Vai Brasil! Alô! Eu já falei que 51 é pinga, mas que ódio! Mundial é a minha! Tim me ajuda! Salve Zuu seu peixe terrestre! Fala mano! A gente foi preso! Vem nos buscar! Meu Deus vocês são dois pássaros! Pássaros aquáticos! Opa! Vixe! Clóvis seu palmeirense o que tu tá fazendo aqui Vazcaíno? O Zuu é meu primo! Ah ok mano! Zuz e Zuki vocês estão livres! É isso caramba! Toma seu carro! Valeu Tim! Se for entrar no pátio mais uma vez não esqueça de desligar a lanterna! KKKKKKKKKKK KKKKKKKKK Valeu Clóvis não vou mais entrar no pátio! Mas essa não será a última vez que vou fazer isso! Mano qual o seu problema? Se não fosse eu te salvar vocês iriam ficar presos! Eu sou um serrofã! Eu nunca canso de caçar três! Eu desisto desses animais quase inteligentes! E aí Eu acho que o seu problema é o seu trabalho! Obrigado.